Bem-vindo a todos os visitantes do canal. Esse vídeo é uma resposta a uma pergunta que eu já vi muitas vezes desde que eu comecei esse canal, e é por que mentiram sobre o assunto? Eu queria dizer que se alguém se ofender com o vídeo, por favor não fique bravo comigo, eu só vou fazer citações, então fique bravo com quem fez as citações. Eu vou estar dividindo em duas partes, a primeira parte eu vou falar sobre quem mentiu, e a segunda eu vou falar sobre a mentira. A primeira parte, para falar sobre quem mentiu, a gente tem que começar a falar sobre sociedades secretas. Para falar sobre sociedades secretas, você dá para fazer em centenas de vídeos, então nesse vídeo eu só quero focar nos cavaleiros templários, e a relação com eles, com a sociedade atual. Eu vou deixar o link na descrição, para quem quiser saber mais sobre o assunto, e sociedades secretas, mas aqui eu vou só resumir. Se você não acreditar em mim, não quiser ter minha palavra, é só procurar nesse link que você tira a sua conclusão. Os cavaleiros templários, eles vão vir das religiões anciãs, de panteísmo, ou seja, lá da Babilônia, Egito Antigo, Índia, Pérsia, Grécia, etc. E os cavaleiros templários vão originar os Illuminati de hoje, através dos jesuítas. Então, por que os cavaleiros templários pararam de existir? Vocês já devem ter ouvido falar sobre Sexta-feira 13, mas de onde vem esse mito da Sexta-feira 13? Do lado ali, você tem a figura de Baphomet, com um pentagrama na cabeça. Essa é a figura para a qual eles adoravam, os cavaleiros templários. E o rei Felipe da França, em 1307, numa Sexta-feira 13 de outubro, vai sentenciar todos os cavaleiros templários à morte. As denúncias contra eles eram A sua cerimônia de iniciação na Ordem Vamos lembrar dessas palavras, iniciação na Ordem Era acompanhada com insultos à cruz, negação de Cristo e obstinidades grosseiras. Dois A adoração de um ídolo, do qual eles diziam ser a verdadeira imagem de Deus, Que é Baphomet, uma figura que você tem em todas as religiões antigas. Três Omissão das palavras na consagração das massas, ou seja, mentir para as massas. Essa era a primeira coisa que você entra numa sociedade secreta, é que você tem que ser secreto, certo? Quatro Os chefes entre os cavaleiros templários, para eles, doavam qualquer coisa que os outros cavaleiros templários faziam, entendeu? Davam completa absolução. E... Quinto Eles tinham um vício não natural, segundo o Felipe Frens. Você vai saber o que seria do que esse vício não natural. Pois bem, esse aqui é o Gnachos of Lojola. Gnachos of Lojola, não sei dizer o nome dele. Mas você já deve ter visto alguma figura em forma de pirâmide, com o sol em cima, sobre o iluminante, com o olho que tudo vê. Pois bem, é nada mais do que a figura do Gnachos of Lojola. Quem é o Gnachos of Lojola e qual a relação dele desde aquela época até o presente? Isso é o que a gente sabe de hoje, né? Mas naquela época era só o superior jesuíta, o general superior jesuíta, e ele controlava todas as famílias reais. Ele era quem se sentava na mesa das reuniões, na frente, e as outras famílias eram quem obedecia qualquer coisa que ele fizesse. Ele só tem um objetivo. O objetivo dessa sociedade, como vocês viram, porque eles foram banidos, é nada mais, nada menos do que fazer exatamente o oposto do que Jesus faria. Eles são exatamente o anticristo, por definição bíblica. Se não acreditam em mim, não precisa se ofender. É só procurar naquele link que eu vou passar e vocês tiram a sua própria conclusão. Bom, esse tiozinho que está na frente de vocês agora é Adolfo Nicolás. Ele é o anticristo dos dias de hoje. Ele é o líder da sociedade dos jesuítas. Eles vão controlar todas as bancos do planeta, todas as entidades, todos os governos, todas as religiões. Não parece loucura do que eu estou falando, mas o líder dos iluminados é esse senhorzinho que aparece assim. Por um acaso, ele é conselheiro dos dois últimos papas. Como o papa não morreu e só se aposentou, ele continua sendo conselheiro do próximo papa. Então, parte 2. O globo. Por que eles mentiram? Eu queria agradecer ao meu parceiro Denis, do canal Flat Earth Brasil com Z, meu xará, por fazer essa conexão. Ele vai dizer que o principal objetivo do anticristo é esconder toda a obra de Deus. Por quê? Porque a obra de Deus vale dinheiro. Quem não lembra daqui da Corrida do Ouro pela América? Esse grande continente aí, ele só foi ser descoberto no século XV, pro início do século XVI. Isso é o que dizem os nossos historiadores, os livros de história. Eu não acredito, né? Eles devem ter descoberto muito antes. Só devem ter contado pro povo pra poder invadir esses territórios, porque já tinha humanos aí. Já era em todos os cantos dessa América e havia humanos. E bastante humanos, sociedades antigas também, com os seus valores. Então, o que aconteceu foi só uma invasão de território, não foi uma descoberta de território. Ninguém chegou aqui e descobriu o Brasil. E se vocês lembram da Corrida do Ouro, aconteceu desde o canto ali mais baixo da América até o canto mais... o norte da América. Então, no início do século XVI nasce essa pessoa. Ele se chama Galileu Galilei. Por um acaso, ele vai ser da Ordem dos Jesuítas. Ele vai ser um padre da Ordem dos Jesuítas. E hoje em dia ele é tido como mártir. Ele é usado de escudo por todos os ateístas do planeta. Eu não tenho nada contra nenhum ateísta, não quero chegar nisso. Da religião deles eu também sou ateu. Da Bíblia deles eu também sou ateu, entendeu? Mas eu queria dizer que ele vai ser utilizado por todos os ateístas como prova de que Deus não existe, porque aqui é o globo. E a gente está longe de toda a criação de Deus. A gente está numa bola negra, num universo negro. Então, a gente não tem como se conectar com nenhuma outra criação. Tudo que existe é nós e nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, tudo que a gente pode fazer vai ser julgado por nós mesmos e não por uma entidade maior. Esse Galileu Galilei vai ser perseguido, mas ele não vai ser morto. Vai ser só perseguido. Ele vai morrer só nos seus 70 anos de idade. Isso é uma lenda que dizem aqui. E ele vai propor que a Terra é plana, porque ele vai trazer novamente a ideia de que não é possível se ver os navios no horizonte. Mas como eu expliquei no vídeo de ponto de fuga, é porque eles só não tinham a tecnologia para isso. Ele vai dizer que calcula a curva do planeta. Eu queria dizer que isso vai resultar nesse senhor aqui, que eu já fiz um vídeo sobre, é o Almirante Birge. Ele vai vir alguns séculos depois de Galileu Galilei. Eu acredito que, mesmo ele sendo maçom nível 33, eu acredito que todo mundo vivo hoje só aprendeu com protocolos escritos há muito tempo atrás. Então, esse senhor ainda acreditava que a Terra era um globo. Só existia a América, os outros cinco continentes e a Antártica. E o único lugar que a gente ainda não tinha explorado era a Antártica. Era por limitação física mesmo. Como ele começa a explorar a Antártica, eles acabam descobrindo que o planeta não é do modo como estava escrito nos livros. A Antártica é muito, 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 muito superior e muito maior e muito mais longa e muito mais cheia de recursos e minerais do que os livros de história diziam para ele. Que até existia um pedaço de gelo lá embaixo e só. Com isso, ele vai ser obrigado a guardar segredo pelo governo dele. Ele nunca vai abrir a boca até os seus dias de morte. Como eu digo isso nos meus vídeos, é uma maneira misteriosa. Não gosto de falar sobre morte. E a partir de então, a NASA vai ser criada. A gente vai ter as cinco imagens de quando o homem foi para a Lua. A gente só tirou cinco fotos indo para lá, né? E a gente vai ter a criação dessa entidade chamada NASA para comprovar que sim, a Terra é redonda. Para quê? Exatamente para esconder o território que o Almirante Bridge fala na entrevista dele. Tem muito recurso na Antártica. Não só na Antártica, na Lua e tudo que tem acima do céu. Se a gente pensar que não tem nada próximo de nós, que as distâncias são bilionárias, centenar trilionárias de quilômetros, é um número que não dá para descrever em papel ou em nomes, a gente vai perder interesse em exploração. Na época em que o Almirante Bridge nasceu, ser um explorador é o sonho de qualquer criança. daí você vai ter os filmes Indiana Jones e essas coisas. Hoje em dia, ninguém mais quer ser explorador. Todo mundo quer ser capa de revista ou outra coisa e mais importante do que descobrir sobre o planeta em que a gente vive. Bom, essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu só fiz citações. Fiquem bravos comigo, se eu fico de alguma religião de vocês. Bom, até a próxima. Votem e compartilhem se puderem. Obrigado.